Várias pessoas são consideradas desaparecidas, entre elas dez crianças, depois do transbordamento de um rio provocado pelas chuvas, que destruiu cerca de seis casas no centro da capital da Guatemala. Um porta-voz da Coordenação de Redução de Desastres afirmou à imprensa que a cheia do rio destruiu casas do assentamento Diocesfiel, localizado abaixo da ponte El Naranjo, por onde passa o afluente do rio Las Vacas. O rio tem águas escuras porque é usado para despejo de resíduos de grande parte das residências da capital. Devido às condições de pobreza, centenas de moradores optaram por construir nas encostas do rio, apesar de proibições pelas autoridades. A Defesa Civil enviou equipes ao local para realizar a busca e resgate na região, além de atuar na verificação de danos e na coordenação de ações de resposta nas áreas afetadas.